Outra cidade que com programação junina é a cidade de Cachoeira, só que a partir de amanhã ela passa a ser oficialmente a sede do governo estadual por um dia. O ato já tradicional é parte das comemorações pela independência do Brasil na Bahia em 2 de julho. Além da transferência da sede, às 8 da manhã e da celebração do Tedeum na Igreja da Ordem Primeira, o governador Jerônimo Rodrigues vai assinar regularização de terras para áreas de quilombos, ações para capacitações de guias turísticos e para segurança pública também vão ser autorizadas. A mudança da sede do governo da capital para a cidade do Recôncavo é realizada desde 2007. Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos iniciaram um movimento para expulsar os portugueses, que terminou se tornando a independência da Bahia.